Segundo mapa, aí foi um espanco da Loud também, né? 13x2, se eu não me engano. Olha o sacinho ali, cara, que porra é essa, velho? O Les botando a mão na cara ali, velho. O Sadak que quase não fez esse palma escondido aqui, ó. Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e quero surpreender vocês aqui com um vídeo de Valorant Reacts que faz bastante tempo, desde o Mundial até, lá na Islândia, que eu não trago nenhum conteúdo desse tipo, galera. Então, vamos dar uma conferida aqui no que rolou nesse final de semana aqui no cenário de Valorant. A gente teve, pra começar aqui o nosso vídeo, o Ninja Defuse do Kauanzin. Mano, isso é bom demais, cara. É o Ninja dos Ninjas! Galera, Ninja dos Ninjas, né? Dos Ninjas em pijamas. Pois é. Cara, é bom demais ver Ninja Defuse. Como é que pode, gente? É muito legal de ver, cara. E o Kauanzin, na temporada passada do VCT, nessa mesma fase, inclusive, ele fez um clutch monumental, né? Eu não lembro se foi um clutch, foi um Ace apenas. Mas igual, galera. Foi monumental. Uma virada, 360, tiro pra todo lado. Então, o rapazinho aí tá mandando bem demais, né? Mais uma vez. Bacana demais. Vamos lá pro último mapa entre Nip e MBR. A gente teve a vitória da Nip aí. Inclusive, o mapa da Fracture, galera, terminou 13x11. Como aquele Ninja! Então, absurda o impacto que o Kauanzin teve naquele round, né? Pro resto do jogo. E aí, o famoso patinete, né? Que que é isso? Mano, isso não faz nem sentido, cara. Ele tá andando pros lados e pra trás. A mira tá toda to... Olha aí, que que é isso, cara? Lamentável. Lamentável. Loud contra Gamelanders Blue, né? Fez barulho aqui, esse filho da puta. Fez barulho aqui, esse filho da puta. Caramba. Ô, o pessoal do Valorant tá bucudo, velho. Comunicação objetiva também, né? Comunicação objetiva. Vamos que vamos, que esse jogo aqui deu o que falar também, hein, galera? O Pancada quase entregou o game. Mandou bem demais esse finalzinho aí, cara. Cê é doido. E o Sadak jogou bem também, galera. Porque o Zauchi ali, se ele morre primeiro, sem dar a chance de mais uma kill pro outro cara, ele tem a vantagem por ficar olhando, né? Então, da hora. Ó o baitzinho. O Sadak aí, galera. Argentino do bem. Como é que ele fez o bait aqui só? Ah, mas não... Mano, isso aqui não foi proposital 100% não, gente. Não foi proposital 100% não. Porque no momento que ele sobe aqui, o cara já tá lançando o bagulhete. Ele recuou porque ouviu que era muito passo vindo. Porque eles tavam encavalando pra caramba, né? Então, cara, deu uma jogada ao acaso ali, mas bom demais. E aí o famoso round do Pancada. Esse foi o momento. Caramba, o cara fugiu do... DGzinho, mandou bem demais aqui, cara. Meu Deus. Caramba, cara. Não, ele fez um clutch absurdo de qualquer forma. Galera. Isso foi um clutch absurdo de qualquer forma. Uma pancada entregando aqui no início ou não. Porque entregou mesmo, né, cara? Foi atirar no corpo morto. Tipo, pelo amor de Deus, velho. Tá atirando no corpo morto com alguém vivo ainda. Então, né? Entregou. Agora, essa fugida aqui do stand do breach. O saci, mano. Dando teleporte pra trás. Mano, isso aqui já tá da hora pra caramba, né? E ainda faz o clutch lindo desse jeito, velho. Aspas deu aquela penadinha também, né? Tem que... Tem que concordar. Dá o clique aqui pra... Mano, ele jogou muito bem, cara. Ele jogou muito bem. E, tipo, foi no detalhe. Se o Pancada não faz aquela merda, era impossível o cara ganhar um round, mano. Então, Pancada, parabéns. Você quase entregou a partida. Inclusive, round seguinte aqui, né, deu? Era o match point da GameLanders. Olha o DGzinho de novo. O que é isso? Ele estendeu um pouquinho ali, né, mas tá de boas. Caramba, cara. Mano, se o Pancada não ganha esse clutch, eu acho que ele ia tomar umas pancadas. Vocês não acham? Eu acho que ele ia... Nossa senhora! Se eu fosse o coach, ele ia tomar umas pancadas, velho. Caramba! Que isso, gente. É brabo, cara. E a pressão que o cara tá... Mano, a pressão que o cara tá sofrendo nesse momento, né? Também é complicada, velho. Tá sem tempo quase também, né? O tempo vai passando. 20 segundos. Pancada. Puxa mais uma das nebulosas aqui das estrelas, na verdade, né? Tem mais quatro. Só dissipou. Doze segundos. Vem passando de fininho, acelerando e encontrando. Caramba, velho. E o pior, mano, eu vou ser até honesto com vocês. Esse maluco de Viper entregou pra caralho, mano. Ele jogou bem aquele outro round. Mas, pô, quanto tempo tava no relógio aqui? Mano, no momento aqui que o pancada usa aqui, puxando a estrela da nebulosa. Já dá pra saber que o cara tá chegando no céu, tá ligado? Que ele tá pegando a spike. Então tem 13 segundos. Velho, ficou meio aberto ali. Tipo, ele tentou pegar um off-angle, mas não foi legal também, mano. Eu já teria ido pra baixo ali. Sei lá, galera. Eu acho que ele não jogou tão bem assim, não. Vamos lá, vamos ver o pancada. Que ele tira no corpo. Ah, mas já tava... Não tinha... Não tinha o que fazer ali, né? Eu só tava indo pegar a arma. Aproveitei que tinha umas balinhas sobrando. Aí deu merda, né? Deu merda. Aí deu merda. Deu uma brincada. Deu uma brincada. Brinca muito. É. É, galera. É, fez besteira. Mas, pelo menos, salvou o game, né? Salvou o game. O game foi pro overtime, né, gente? A gente teve aí alguns rounds. Esse round do Aspas aqui, ó. É o exemplo daquele anterior ali, cara. O pessoal tava quase sem tempo. Ele jogou bem demais aqui, mano. Pegou uma kill. Deu um stun. Não deixou a galera passar. Gineon facilita isso também, né? Ele conseguiu fugir rapidamente dos caras. E ele jogou bem pra caramba. Garantiu um round no tempo. Era o que a Viper tinha que ter feito ali naquele outro round, né, gente? E a Loud tem muito mais experiência que a GameLanders também. Então, principalmente, considerando que a Loud, cara, é um dos melhores times do mundo no momento. Pelo menos por conta do último mundial. Então, não tem nem... Cara, é isso, gente. É isso. Mas o Saci deu a volta... Segundo o Apa aí foi um espanco da Loud também, né? 13x2, se eu não me engano. Olha o Saci ali, cara. Que porra é essa, velho? O Les botando a mão na cara ali, velho. O Sadak aqui quase no face palma escondido aqui, ó. Olha o Sadak. Os caras mandando face palma. Mano, o Saci mandou-lhe a mamada aqui, cara. Que que é isso? Muito inteligente. O Saci acabou... O que é isso aqui, velho? Vai tomar a punição da Riot. Ele pegou a cordinha e foi pro Norte. Muito inteligente, não é o Saci. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Vamos lá, galera. Próximas partidas aí. Stars Horizon contra os Grandes. Fica ali, um p... Não recua, né? Vai continuar esse avanço. Já tem jogador ali por baixo e vai passando ali. Ele paredou errado, mano. Ele se trancou na parede, velho. Vai continuar esse avanço. Já tem jogador ali por baixo. Vai passando ali na corda. Vem a parede. Fica ali... Mano, é risada no fundo, cara. Quem que deu essa risada, velho? É quem tava comentando esse jogo. Na corda. Vem a parede. Fica ali... Vocês tão ouvindo a risada? Vocês tão ouvindo a risada? Meu Deus. Essa parede aqui é pra ficar inclinadinha ali, gente. Só pro cara plantar, né? Aquela parte de cima ali. Bom. Faz parte, faz parte, faz parte. E aí o choque não pega no CTC. Pegou um pouquinho, hein? Pegou um pouquinho. De ajuda do dragão. Ah, não, não voltou, não. Olha o jogador que apontou. Toma. Opa, movimentação ali foi legal, hein? Fugiu dos tiros. É o CTC, velho. E bela bala aí também pra finalizar, né, mano? Vem na minha judge. Os caras, velho. Ele pegou uma kill só na judge, tá ligado? Quem vem e o cara falando que eu lembro, ele matou 3, 4 caras na judge. É o Valorant, né, gente? Show de habilidades. Você tá doido, cara? Quantas ults aqui, mano? Uma. Aí tem a da fade. Duas ults. É, gente. Ults pra todo lado. A habilidade escorrendo a torto e direito. Olha os rastros na tela, velho. Meu Deus, mano. Mó confusão. Tá só chamando a atenção. Você vê? CTC 140, 140. Dá nele. Ah! Que isso? Que é ruim do caralho. Você é muito bom, Guxinha. Você é ruim, seu Dilba. Tá só chamando a atenção. Eu gostei de uma coisa, galera. CTC 140, 140. Dá nele. Ah! Dá nele. Adoro falar isso nas lives aí, quando eu tô jogando com a galera, com os inscritos. Dá nele, mano. Confiança. O cara tá ameado. Dá nele. Acerta no saco. Pronto. Coisa mais fácil que tem. Mas tá aí. Agora o round bônus é da Liberty. Eles estão muito bem armados. que é isso, cara. O cara tá jogando de KO igual eu jogo, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Passou aqui em cima do esquadro. Ah, dor da zoeira também, né, cara? Vamos metendo louco, pô. Que isso? 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 Agora eu queria saber até quem que pegou as kills anteriores, pô. Olha isso, mano. Que bizarro. Porque, tipo... Eu não sei qual que é a ordem que fica aqui, mas que eu saiba, se ele pegou a segunda kill, ela ficaria em cima e a terceira embaixo, correto? Vai indo primeira, segunda, terceira, etc. Então aqui, por conta do espeto, registrou aqui como a terceira kill a primeira. E a segunda não registrou como quarta. Então eu acredito que essa de baixo tenha sido a segunda. É, porque não tem como ser quatro kills aqui. A não ser que a Sage tenha dado um res aí. Não, impossível. Não matou ninguém também. Caramba, cara. Que bizarrice, maluca isso, velho. Meu Deus. Não sei nada disso, não, cara. Eu gosto de comida. Minha presença aqui é um bag. Bate de presente pra vocês. Não, só a presença aqui no aniversário hoje. Eu quero comida. Então tá bom. Vou te dar uma comida então, Melão, pra ficar tranquilo. Ó, teremos então um jogaço agora aqui pela frente. Mais dezoito, mais dezoito. Gente, Bida. Bida vai dar uma comida no melão. Que é isso, velho. Calma, tá escrito na camiseta. Calma, galera. Calma. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Faz muito tempo que eu não trago. E o Valorant nos proporciona, né, esses conteúdos mais engraçados também, do jeito que eu clico pra vocês aqui. Se vocês gostaram, mano, manda o like aí embaixo e comenta também no vídeo aí, pô. Dá aquela força. Até porque daí depende de vocês pra continuar trazendo os conteúdos aqui pro canal, beleza? Tamo junto, galerinha. Se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, 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 tchau.